Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Eu estava fazendo homenagem ao grupo LGBT e a galera não entendeu um pouco. Dando uma moral para a comunidade LGBT, velho. E eu que o pessoal pede para contar a história, tá ligado? Aí um dia eu estava contando a história que eu já namorei uma garota de programa. Porque na verdade, quando eu comecei a namorar com ela, ela era ex-garota. Então eu falei que eu namorei uma puta. E que ela custou mais barato, custava mais barato do que muitas namoradas que eu tive, outras. E aí, os caras pegaram esse clipe dessa história. Não se brinca com o Leandro Montes mesmo, foda-se. Aí parece um bocadinho. Acho que tem tibas, se não me engano. Você me dá brejo para o frejo. Não dá dubla. Não tem cheats, mano. Tá mais um, tá mais um no ar. Caralho. Caralho. Um bicho para você. Cadê? Você não ganhou dois, meu filho. Aqui, ó. Estava aqui, ó. Estava aqui, ó. Cento e tenta e tenta mais de tenta horas. Tu deu, tá, ó. E o meu, ó. E aí? Bicho. É, não é cachorro, cara? Tá aqui, ó. Embaixo e eu tô aqui, ó, em cima. Ha, ha, ha. Vou, vou. É uma nova mula. Vou ler. Fecha, fecha, fecha. Pode ter banco e banheiro aí, velho. Quer dizer... Tem banco. Todo novo na vaga. Banco, cara. Banco com 10. É grave. Estava muito mal posicionado. Estava fudido, velho. Deu minhado, tá? É uma minhada. Boa. Boa. Tinha um corpo na sua frente? Tinha. Eu dou up. Tá muito tela. Vai, o cara tá chorando com o cara do caneto dos outros. Já vi isso, né, mano? Já chorasse pelo boutique dos outros. Não, não, não. Tá passando o que aqui, meus caras dessa live? Sei lá, porra. É uma história, porra. Irmão, sério, mas vocês acham que gaulês é bom mesmo, é sério? Boa noite. Agora, como é que é gosto? Se a gente bota o delay, a gente aqui... Eu não compreendo. Não sei também, cara. Eu gostaria muito de comer. Por que ela tá na Iraís ainda? Mano, eu vou lá saber. E ela tá com comida lá? É, Ellison. Justamente. Dó. Você quer ir lá buscar ela? É pra chamar o Uber pra pegar ela lá. Que saco, entendeu? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Vai chamar o live. Um fã ofereceu-me uma glock, mano. Ah, a pessoa da mala. Mano, um fã ofereceu-me uma glock. Ei, é mesmo o lindo, esta glock que ele me ofereceu, mano. Eu sou o moleque. Qual é, pá? É uma que se chama P250, see you later, see you later. Já mandei. Já mandei. Quanto é que custa esta merda, mano? Se chama-se P250, see you later. É uma glock, pá. Ah, mano, mas vocês parecem deficientes a rirem-se. What the fuck? Ele disse. Olha só uma glock. P250. Vou reiniciar as... Olha, o que é que fizeram? Uma P250. Ai, que nem que me peguei. Ai, mano, não precisa também de cansado, mano. Ah, mano, por favor. Nossa, olha só a foto pra ele, acaba correndo. Eu dei, pô. Eu dei um pegando e talvez outro saindo. Eita porra... Irmão, os Cabbas vão levar a rolada como eles nunca viram, galera. Um hate, pô. Hate assim mesmo. Eu também sou fã do Gal Gal, pô. Mas ele é meu bom streamer, viu. Mas que bicho é ruim... Só a minha shibata é. Ele é muito ruim! É, não, é, não. Eu acho ele ruim, né? Não tá assim. Eu também sou fã do Gal Gal, pô. Eu acho que ele é ruim. É melhor do meu. Tô, 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 calma aí, devagarinho, é bem europeu Devagarinho, bem europeu, sai correndo igual o joão, mano Mano, olha onde ele tá Qualquer lugar que pode tá, normal, velho Tá o follow, né, mano? Ó, óbvio, amigo, é isso Eu sou o Viu que nunca sai da live do Skip nem do Cabrito Tipo, porque, ó, esse monitor é o meu secundário, Kai, ó Sempre fica a live do Skip e do Cabrito Tô mesmo offline, eu tô lá Tô, a live do Skip e do Cabrito, entendeu? E aí, vamos Eu sou o Viu mais raiz É, mesmo eles offline, eu tô Não mata esse CT, não, não mata esse CT, não Vou dar um susto Eu gritei E aí, chefe, vai dar certo mesmo? C4 Vou pegar Bora Ah, velho, o AW ficou com 10 de vida Nossa, velho, que merda, velho Default, default, default Outro mais, velho E cara da meia, cara da meia Mais um, sapão Peguei Os caras quiseram fazer jump e boost, velho Os caras jogaram lá na diva, mano Seu cu pode vir por trás, hein, velho Ó Vai até por trás das costas, relaxa Acho que eles vão ficar B, velho Se teu cu vir, o Guizão tá tomando banho aqui Tô na fonte Ah, não, cara Só falta teu cu vir, que ele vai lá do fonte Hum, eu acho que teu cu tá na banana, velho Ó Que teu cu tá mirado, hein Come aí, né Come teu cu, come teu cu Vai, vai, vai Difícil, cara, é pequeno, hein Tô com oito, tô com oito Banga que o Guizão come, pô É, banga que eu como Ju, Ju, se alguém bangar, eu como teu cu, velho Porra, ele acha que tá sofrendo Ah, como que ele fugiu disso Vou morrer ainda Sabia Mano, vai de local Ah, pô, olhei, ó Pronto, né Olha ele, cara, viu Me deu o ganho Tinha apaixonado E certo de que nada poderia ser diferente É Muitas vezes não consigo retribuir toda atenção e carinho É porque ainda tenho muito a aprender É porque sentimento Uma coisa Tá sendo uma experiência nova Tô sentindo pela primeira vez A única coisa que sim, com certeza É que quero te fazer cada vez mais feliz Sei o quanto é difícil definir o amor Mas aprendi que mais importante que definir É poder sentir o amor de perto E foi você quem me fez perceber isso E amo, sou o gadão Pagou a molotov e deu um passo dentro dela Calma aí, calma aí, calma aí Vira lá aqui de cima Vamos no talentinho, que eu pego esse cara pulando Cabeça em alto Pode furar, pode furar de novo Sai aqui pelo bomba aqui, ó Peguei o da B já Ah, tá no missile No missile O cara tá me molotovando aqui, mano Porra, velho É, dois pro bomba É ruim sim, mentira Mas pelo menos eu tenho no assunto O que? O que? Ai, meu Deus Mas já compraram? Olá, senhor Alexandre Gaules Sou um dos administradores do site X Vídeos Ah, faz tempo que eu não entro Vim lhe parabenizar por passar metade do seu tempo no nosso site Sai fora, mano Nesse final de semana O senhor passou a madrugada toda no site Não, sai fora O senhor ganhou um prime por ser um dos melhores Ah, pode dar pra outra pessoa O senhor ganhou um dos 2 tane ışıkla Geldin, ó O 4 tane O ışıkla C'ye gittin Noluyor olum? Ahah Ondan avradın Çizsene Ben atam 12 kere Altyazı M.K. Altyazı M.K.